O que é que você quer ganhar de presente? O que é que você quer ganhar de Natal? Carro com carros e carros 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 com carros e carros. Mas você merece ganhar? Eu merece! Por que você é bonzinho lá em casa? Você não bagunça lá em casa não? Não. Não mesmo? Não. Você não anda comendo muito, não é, Vinicius? Sim. Está comendo muito pouco. Está mangro. Você não gosta de verdura? Olha para mim. Você gosta de verdura? Gosto. Então, tem que comer bastante verdura. Tem que comer bastante verdura. É? É. Bastante peijão. Arroz. Viu? É. Tem óculos. Olha. É o óculos, não é? Tem óculos, não é? Eu tenho óculos, é esse? Eu tenho óculos, é esse? Bonito que é uma lâmpada aqui, não é? Acende, não é? Quando você entrar no escuro, né? Não entrar no escuro, você sabe onde você está andando, né? É. É. E o papai é legal com você? Sim. Ele não briga com você? Não. Mas quando você faz coisa errada, ele briga? Não. Aí briga, né? Aí ele te põe de castigo. É? É, então. Você faz coisa errada, você te põe de castigo. É? Mas quando você faz alguma coisa errada, ele põe de castigo. Não é verdade? Isso. Então, Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.